A saga Majin Buu é o quarto arco maior da série Dragon Ball Z. A saga Majin Buu é quebrada em seis sub-sagas. A saga Grande Sayaman, a saga 25º Torneio, a saga Babidi, a saga Majin Buu, a saga Fusão, e a saga Kid Buu, capa da publicação Majin Buu. Tudo sobre o vilão de Dragon Ball, relembre tudo sobre Majin Buu, um dos vilões mais icônicos. Dragon Ball é uma história criada por Akira Toriyama e possui inúmeros vilões marcantes, mas com certeza Majin Buu é um, que sempre é lembrado pelos fãs. Ele marcou a história de Dragon Ball Z como uma das ameaças mais perigosas ao planeta Terra, principalmente com suas variedades de formas. Bora relembrar mais sobre esse icônico vilão cor-de-rosa. Veja também, imagem do item, Dragon Ball, os dez momentos mais violentos do anime até hoje. Majin Buu é a primeira forma de Buu e apareceu pela primeira vez na série de Dragon Ball Z. Como dito anteriormente, Buu tem diversas formas e todas são referidas como Majin B.